A celulite normalmente ocorre com mulheres, principalmente após a puberdade. Afeta todas as etnias, mas é mais comum em pessoas de pele clara. E saiba que, embora não sejam irregularidades naturais da pele, existem diversas formas naturais de contorná-las, independente do grau de gravidade. Celulite é o nome popular para a lipodistrofia, uma espécie de depósito de gordura da pele, e, esteticamente, são como furinhos ou ainda um aspecto de casco de laranja na pele que pode causar incômodo. Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. E na receitinha de hoje vocês vão aprender como acabar de vez com essa celulite aí, mulher. Como acabar com aquele escurinho, no parêzinho que você tomou um tiro de 12, aquele escuro horroroso na pena, quando você coloca um shortinho, fica ali aquele escuro, aquele trem salientado, gente, é horrível, é horrível. Eu sofro com celulite e é horrível. Então, hoje vocês vão aprender essa receitinha maruta, caseira, barata para vocês tratarem essa celulite aí. O ideal é passar três vezes na semana, que eu já vou salientando. E aí, eu vou falar para vocês o primeiro componente. O primeiro componente é o café, exatamente. Então, se você tem aquela borra de café aí, todos os dias de manhã, faz aquele cafezinho de manhã, ou à tarde e tem aquela borra de café aí, não joga fora, separa e guarda ela. Eu vou estar utilizando hoje, para mostrar para vocês a receitinha, o pote de café sem estar feito nem nada. Eu vou utilizar ele para a nossa receitinha. Mas vocês podem estar utilizando a borra, tá bom? Então, vou ler para vocês o benefício do café. Os grãos de café são, além de tudo, uma solução ecológica, econômica e eficaz. A somar a isto, podem ser um super aliado no combate à celulite. Para os aproveitar, basta conferir o filtro da cafeteira ou o recheio da cápsula que usou para tirar o seu café depois do almoço. Se acha essa ideia estranha, consulte os ingredientes dos cremes anti-celulite, à venda no supermercado ou em loja da especialidade. Eles são sempre enriquecidos com grãos de café. A explicação é simples, os grãos de café ajudam mesmo a combater a celulite. A cafeína tem um poder estimulante e drenante que explica, em parte, este seu poder anti-celulite. Além disso, ela é muito rica em vitaminas e antioxidantes, os quais contribuem muito para eliminar aquela gordura indesejável. Se aplicar o seguinte preparo que lhe vamos sugerir regularmente, vai sentir uma redução notória do efeito casca de laranja e da celulite no seu corpo. Além disso, a sua pele vai ficar mais macia e suave, já que os grãos de café também têm uma ação exfoliante. Então, bora lá para a nossa receitinha, gente. Lembrando que minha receitinha já está pronta. Por quê? Porque eu achei que eu estava gravando o vídeo antes, só que eu não estava gravando. E aí, eu fiz a receitinha e depois de que eu não estava gravando, eu fiquei só uó. Aí eu falei, não vou fazer outra, porque isso aqui vai dar a quantidade certinha para passar na minha perna, no meu bumbum, onde tem muita celulite. Então, vou ensinar para vocês o que vocês vão utilizar. Vocês vão estar utilizando duas colheres de sopa de café, de pó de café. Vai estar utilizando duas colheres de sopa de açúcar cristal, açúcar normal. E duas colheres de óleo de coco ou azeite astraligem. O açúcar e o óleo de coco ou azeite astraligem vai ajudar a dar uma luminosidade a mais na pele, uma hidratada, uma maciez, tá bom? E o café que vai fazer os benefícios mesmo para poder estimular essa quebra dessa celulite, né? Desse efeito casca de laranja. Então, vai dar aquela esfoliada e aí vocês vão ver a diferença notória após vocês fazerem esse processo. Lembrando que o ideal é vocês passarem três vezes na semana, tá bom? Três vezes na semana, auxiliando com atividade física, alimentação equilibrada e dois litros de água por dia. Porque nenhum procedimento estético, muito menos caseiro, faz efeito se a gente não tiver uma alimentação legal, beber bastante água líquida, porque isso também ajuda bastante a influenciar a questão da celulite. Se você bebe bastante água ou não bebe, né? Então, tipo assim, fazer exercício, nem que seja pular corda em casa, né? Cinco minutinhos por dia pulando corda. Se você não tem a corda, pula você mesmo, vai pulando. Fica cinco minutos ali pulando, entendeu? Então, tipo, correr, fazer, faça alguma atividade física. Beba dois litros de água por dia, uma alimentação saudável e faça três vezes por semana essa receitinha aqui, acabou. A celulite de vocês vão desaparecer, sumir por completo. Em um mês vocês vão ver uma diferença muito, muito, muito grande. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem ou se vocês gostaram da dica, deixem nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.